Susto em Lusiânia. Um carro desgovernado acabou invadindo uma casa. As câmeras de segurança da casa vizinha flagraram o momento em que o veículo descontrolado bate em cheio no muro da casa. Segundo informações, ninguém ficou ferido no acidente. O dono da casa informou que, apesar do susto, o dono ao dano foi apenas o muro que ficou totalmente destruído, mas que o motorista do carro pagou prejuízo. Tá aí. Esse caso aconteceu em Lusiânia e imagens fortes, hein? Do carro descontrolado entrando nesta casa.